Uma nova modalidade de golpe começa a ser aplicado na região. O golpe envolve transferência de dinheiro via PIX como reserva de casa para alugar. Algumas das vítimas são do município de Caçador e os imóveis também estão instalados no mesmo município. O alerta é feito pela caçadorense Cirlei Martins Braguini. Ela começou a receber visitas de desconhecidos que foram até a casa para conhecer, pois o imóvel que ela mora havia sido anunciado nas redes sociais como disponível para alocação. Para piorar, muitas pessoas foram vítimas, pois efetuaram PIX como garantia de reserva do imóvel. Eu pedi se a minha casa estava para alugar, porque viram na internet, no Facebook, um anúncio. E uma pessoa chamada Jairo estava fazendo contato e pedindo uma parcela do aluguel em PIX. E não foi só uma, deu em torno de umas 15 pessoas. Entre elas, teve pessoas que fizeram PIX de R$4.000, de R$2.000, de R$6.000, de R$600, de R$400, de R$300. Então, eles pegaram a foto da minha casa pelo Google, sei lá onde, e por dentro eles usavam outras fotos que não têm nada a ver com a minha casa. E no final, o que me deixou mais assustada ainda é que eles usaram o meu nome, porque muitas pessoas viram que era a minha casa. E daí, não, não, nós estamos ajudando a Cirlei, a Braguine a alugar a casa. Fica aí a dica para a população que toma cuidado. Saiba que isso é um golpe. Se tiver outras casas também, fica a dica, vão ver. O delegado de polícia, Adriano Delfino Moreira, orienta que é preciso desconfiar sempre desse tipo de oferta, quando verificada uma grande oportunidade com preços abaixo do que é praticado pelo mercado. Dificilmente o dinheiro transferido via PIX é recuperado. Infelizmente, nós temos registrado aqui nas últimas semanas um volume grande de boletins de ocorrência de pessoas que ainda continuam caindo no golpe. Nós tivemos recentemente registro aqui na cidade de Caçador que um anunciante, um fake, criou uma página no Facebook e anunciou uma casa, o aluguel de uma residência. O que nos chama a atenção é que o preço de mercado do aluguel daquela residência girava em torno de R$4.000 a R$5.000. No entanto, estava sendo anunciado pelo valor de R$1.500. E como forma de garantir essa transição, o estelionatário exigia então um adiantamento, um pagamento de R$1.000. Diversas pessoas acreditando que estavam fazendo um bom negócio caíram nesse golpe, realizaram PIX. E infelizmente, é difícil você conseguir recuperar esse dinheiro porque vai para uma conta de uma agência de outro estado e rapidamente é retirado da conta. Não dá tempo da vítima ir até a agência bancária ou fazer um boletim de ocorrência e pedir o estorno. A orientação que a gente faz para todas as pessoas constantemente tem circulado na mídia que antes de fazer uma transação comercial, verifique com quem você está negociando. Importante também coletar os dados daquela pessoa que está fazendo a transação para que possamos depois identificar e possamos então indiciar essa pessoa. O coordenador do Núcleo Imobiliário da SIC de Caçador, Dioner Segala, explica que é importante sempre contar com o auxílio de profissional habilitado na compra, venda e aluguel de imóveis. Essa medida faz tanto com que golpes, a exemplo desse do aluguel, sejam evitados. Nenhuma imobiliária vai te exigir valor antecipado, para o começo de conversa. Então, se tem alguém te exigindo um valor antecipado, já começa a desconfiar aí, porque isso não existe, legalmente isso nem pode acontecer. Você só pode depositar um valor depois de assinar um contrato, jamais vai depositar um valor antes de assinar um contrato de locação, menos ainda antes de conhecer um imóvel. Então, nas imobiliárias do Núcleo, com certeza você primeiro vai visitar o imóvel, ver se esse imóvel te agrada, ele não pode estar anunciado antes de estar desocupado, por exemplo, que é uma das ideias do golpista que está fazendo, é justamente anunciar um imóvel que ainda está alugado, daí você não pode visitar o imóvel. Então, começa a desconfiar aí já, e certamente valores adiantados não existem, nenhuma imobiliária do Núcleo vai te cobrar um valor adiantado para garantir o imóvel. O que garante o imóvel mesmo é um contrato de locação.